Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao 22º episódio dessa temporada da TV Rally. Eu sou o Marcelo Nunes, coordenador de comunicação do Rally da Safra, e hoje a gente traz um tema aqui pra debater nesse episódio que faz muito sentido diante do cenário que vive o agronegócio, a agricultura no Brasil, em especial para o produtor rural. O que não sai da roda de conversa nas quais estão incluídos os produtores rurais, Rodrigo? Nesse começo, nesse preparativo pra Safra é crédito, né? E crédito rural, como é que vai sair o crédito rural, como é que tá o financiamento, quanto que eu vou botar dinheiro. É dinheiro, o produtor quer saber o que fazer com dinheiro, se vai ter dinheiro, onde botar, o que fazer com ele. Então pra isso, ele meio que já antecipou a sua apresentação aqui, mas pra isso a gente vai receber aqui o especialista da Agroconsult no assunto, ele que é analista de mercado da Agroconsult e tem mais de 10 Rallys nas costas, não é pouca história não. Eu tô aqui com o Rodrigo Cruz, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Tô bem feliz em participar do meu primeiro TV Rally, e espero que no próximo ano tenha vários outros. Quem sabe ainda nessa temporada, Rodrigo? Quem sabe nesse ano ainda. Ficou um pouquinho ansioso, nervoso pra participar desse episódio? Tô te sentindo meio tranquilo. Tô feliz. Eu acho que eu esperava, finalmente chegou o convite, né? É isso aí. Mas tem mais ainda no episódio de hoje da TV Rally, tá? A gente vai pra campo, porque as duas últimas equipes, Rodrigo, da etapa milho, estão em campo nesse momento e viajam nesta semana pelo estado do Mato Grosso do Sul. A gente vai fazer ali o sul do Mato Grosso do Sul, além do norte e do oeste do Paraná, pra avaliar as condições aí da segunda safra de milho. E com patrocínio de FMC, Santander, Soitec, OCP Brasil e Prometion, a TV Rally está no ar. E agora, antes de voltar a campo com as duas equipes do Rally que estão avaliando lavouras aí de milho e segunda safra pelos estados do MS e do Paraná nessa semana, a gente vai começar aqui conversando um pouquinho com o Rodrigo Cruz sobre o nosso tópico especial do programa de hoje, do episódio de hoje da TV Rally, o crédito rural. E aí, Rodrigo, já queria trazer aqui uma pergunta pra ti, logo de início, com os preparativos aí pra próxima safra começando, uma coisa que você já adiantou aqui pra gente, é uma questão que está chamando muita atenção no agro brasileiro, né? Em especial por conta da divulgação do Plano Safra nessa semana. Então, Rodrigo, vamos começar aqui do básico. O que é o crédito rural e qual o objetivo disso? Vamos dizer, o nome já diz muito, né? É uma modalidade de crédito bancário destinada a financiar o produtor, seja pra custeio, investimento, ou outra modalidade industrialização. Mas é um recurso destinado pelo governo, através do Plano Safra, pra fomentar a agricultura brasileira de acordo com as políticas definidas por ele, né? E numa semana de divulgação de Plano Safra, é lógico que está todo mundo falando sobre esse tema, né? E ele ganha uma relevância ainda maior diante da sociedade como um todo, né? Não só da comunidade do agronegócio no Brasil. Com certeza, é importante da gente sempre saber qual é o montante que está sendo destinado, né? Mas eu acho que mais importante que o montante em si, que isso traz um, vamos dizer assim, uma manchete maior, é a gente saber como é que vão ser direcionados esses recursos, através de quais são as linhas de crédito que vão ser exploradas, se é custeio, se não é, se vai ser Pronaf, Pronamp, se vai ser pra produtores maiores. Então, entender como é que vão ser estruturadas, como é que estão sendo estruturadas essas políticas, e como é que vai se desenvolver esse crédito rural, ele é importante. Mas o ponto central, vamos dizer assim, que a gente tem que ficar de olho, é entender o que vai ser o montante de juros livre e os juros controlados. Acho que esse que é o que a gente tem que estar sempre olhando, porque os juros livres, vamos dizer, é juros mercado, né? É o que a gente vê hoje rodando no mercado. E os juros controlados é um juros que o governo, a linha de crédito sai por, vamos dizer, um juros mais baixo, e o governo equaliza ela, como se fosse, ele paga a diferença, né? Então, saber isso que eu acho que é dar um norte pra gente ali, saber o plano de safra foi bom, não foi, qual que é o montante, esse montante faz frente ao tamanho da área, como é que ele se comporta com essa pujança que a gente tem de crescimento diário todos os anos, né? É pra gente ficar de olho, né? E lógico, esse é um exercício que toda a equipe da Agroconsult vai fazer, que já está fazendo, né? Pra retomar aqui na próxima semana, a gente falar um pouquinho mais sobre esse novo plano safra. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Rodrigo, e entrar nas próprias questões de financiamento da safra, eu queria saber de ti um pouquinho mais sobre quais são os tipos de crédito rural. Vamos dizer que tem basicamente quatro, né? Eu diria, tem um custeio, nada mais é do que pra financiar, é o volume de recurso que o produtor toma pra ele, pras despesas dele, comprar semente, defensivo, fertilizante, pagar mão de obra, diesel, então, pra custear as despesas dele ao longo da safra, esse seria o primeiro. E vamos dizer, o montante maior, né? O segundo seria de investimento, então, aquele produtor quer comprar um maquinário, quer comprar uma colhedora, quer comprar algum implemento agrícola, né? Então, ele toma um dinheiro pra investimento. Comercialização, né? É o terceiro, vamos dizer assim, que é um recurso que o produtor toma pra fazer o seu fluxo de caixa, vai segurar um pouco a soja, o seu milho, pra vender um pouco lá na frente, esperar um, dois, três meses por um preço melhor. Então, o produtor toma esse dinheiro pra fazer frente às despesas que ele tem nesse período. E, por fim, um crédito pra industrialização, né? Que é o produtor agregar valor ao produto dele, então, ele também pode tomar dinheiro pra isso. Então, teríamos quatro modalidades, vamos dizer assim, né? Tá claro, Rodrigo. Mas, assim, a gente sabe, e até a marca do Santander aqui, um dos nossos patrocinadores oficiais do Rally da Safra 2023, que já é patrocinador do Rally há oito temporadas, acabou de aparecer na tela aqui, e me fez lembrar de um assunto muito importante que eu queria trazer aqui pra nossa conversa. A gente sabe aqui que o crédito rural que vem do governo, através do plano Safra, não é a única opção que o produtor rural tem pra, entre tantas coisas, por exemplo, financiar a próxima Safra, né? Eu queria saber de ti aí, se você já puder adiantar pra gente, quais são as outras opções de crédito que o produtor rural conta, além desses recursos? Como você falou, o crédito rural, ele é importante, a gente não pode tirar a importância do crédito rural do contexto pra agricultura, pro agronegócio brasileiro, mas o agro hoje, ele se financia muito com crédito privado e crédito do próprio produtor ainda, né? Então, o produtor ainda tem uma participação relevante no financiamento da Safra dele e o crédito privado também, né? A gente fez uma continha esses dias aqui rápida, nos últimos 10 anos, o agro cresceu aí o montante pra custeio da Safra, né? Que é pras despesas da Safra, tirando aqui investimento, comercialização, industrialização, que eu comentei há pouco, mas de custeio, ela cresceu 300 bilhões nos últimos 10 anos. Pra você ter noção, desse 300 bilhões, 80% vieram de crédito privado e crédito do produtor, né? Então, é o que eu falei, não pode tirar do contexto a importância do crédito rural, mas você vê como é demandado esse crédito privado e o crédito do produtor pra financiar a Safra, né? Então, né, Rodrigo, a gente tá falando aqui que 75% hoje do financiamento da Safra vem de outras fontes que não esse crédito rural oficial, é isso? Exatamente. Hoje, se a gente for ver, eu falei o filme, né? Mas você apontou, acho que de maneira interessante, né? Mas se a gente ver o retrato de hoje, hoje o crédito rural corresponde a 25% desse custeio e os outros 75% é do crédito privado ou capital próprio do produtor, né? Pra você ver como já tá estruturado e qual a importância desses outros mecanismos que não o crédito rural pra financiar a Safra, né? E qual a importância disso, né, Rodrigo? A gente tava conversando aqui na Agroconsulta esses dias, né? Ante a importância do agronegócio, da agricultura frente ao PIB do Brasil, né? A gente teve um crescimento muito conduzido do PIB no primeiro trimestre desse ano, sobretudo por conta da agricultura. E aí a gente vê esse movimento do próprio agronegócio se autofinanciando. É assim que funciona? Exatamente. O agro, né, ele tem demandado muito recurso, né? Tanto que a gente vê o mercado financeiro respondendo a isso, né, com mecanismos de crédito como a gente... É uma sopa de letrinhas que eu vou falar, né? CRA, LCA, FIAGRO, FIDIC. Então a gente vê o mercado financeiro criando instrumentos pra financiar a Safra, né? E a consequência disso é exatamente esse montante que a gente comentou há pouco, né? São 300 bilhões e o agro ali, esse agro privado, o crédito privado do agro correspondendo a 80%, né? O agro vai continuar demandando isso e é uma... Vamos dizer, é um ciclo virtuoso, né? Não é nem vicioso, né? É o agro demandando o recurso, que se criando o mecanismo e estruturando cada vez mais o mecanismo de crédito, esse recurso sendo destinado ao agro, o agro crescendo de maneira saudável, né? Num ritmo saudável. E a gente vai ser... Essa roda vai girando de maneira saudável e a gente vai tendo cada vez mais o agro crescendo, financiado por esses créditos privados e os créditos privados cada vez mais estruturados financiando e se estruturando pra fornecer montantes maiores para o agro que demanda isso, né? Então, é... É um ciclo virtuoso, não vicioso aqui, né? E eu imagino, né, Rodrigo, diante dessa tua fala aí, que esse é um movimento que tem acontecido e que eu imagino que essa roda aí ela não tá parando, né? Eu acho que muito pelo contrário. E aí, a gente já trouxe aqui um pouquinho com relação ao que é o crédito rural, quais são os tipos de crédito rural. A gente falou um pouquinho aqui de passado e agora eu queria que você trouxesse aqui a sua visão também sobre perspectivas do crédito rural em especial no Brasil. O crédito no Brasil, principalmente pro agro, ele sempre... Como o agro precisa crescer, né? A gente vê as cifras do agro, ah, precisa de logística pra cá, financiamento pra cá, abre áurea pra lá e tudo isso demanda recurso, né? E a gente vê que não... Tem muita coisa a se fazer ainda. O agro se estruturou muito bem nos últimos anos, tanto que a gente viu os números já, a gente falou deles há pouco, mas vai demandar muito mais daqui pra frente, né? A gente poderia falar, ah, mas o agro vai continuar crescendo, a gente tem uma perspectiva talvez aqui num curto prazo de um crescimento... Vai ter um crescimento diário, mas não tão grande como a gente viu nos últimos anos. Mas isso não vai trazer um problema pro crédito, pelo contrário, a gente pode, nessa perspectiva, não crescer tanto quanto a gente cresceu, mas vai crescer um volume muito bom ainda. A gente não pode penalizar o agro ou trazer uma negatividade pro agro porque não vai crescer tanto quanto ele cresceu nos últimos anos, ele ainda vai crescer de uma maneira robusta. Mas eu vejo uma grande oportunidade, um upside maior aqui, é que o produtor, ele ainda financia muito a safra dele. Então, o produtor, ele é um grande fomentador da própria safra dele. E o crédito privado pode crescer muito aí. É o produtor tirando o capital, vamos dizer assim, aquele capital mais caro, que é o seu capital, ele tirando ele de cena, ou aproveitando os custos de oportunidade que ele pode ter, e ele utilizando mais esse crédito privado. Então, eu vejo o crédito privado como um potencial enorme para se consolidar realmente como principal fomentador do agro nos próximos anos, e também fomentar esse crescimento que a gente vai ver nos anos aqui para frente, apesar de um crescimento não tão grande, mas um bom crescimento ainda do agro brasileiro. Então, oportunidades tem, então, quem se estruturar bem para atender o agro, que é um setor muito resiliente da nossa economia, como você mesmo falou, cresceu, teve um grande impacto, um dos grandes responsáveis pelo PIB nesse primeiro trimestre aqui do ano foi o agro, então, e o agro vai continuar, sim, sendo muito resiliente porque ele se estrutura para isso, é um setor altamente competitivo, se mostra altamente competitivo e o produtor e as indústrias que estão inseridas, vamos dizer, a cadeia inteira está bem estruturada para dar essa resiliência e competitividade ao agro. Então, o agro, vamos dizer, é um case de competitividade, de concorrência, mostrando que o Brasil tem capacidade de ter concorrência lá fora e entregar um bom produto. Isso se traduz nos números que a gente vê do agro. Muito bom, Rodrigo, você falou já aqui bastante sobre custeio, sobre a importância do planejamento e esse é um momento que, sem dúvida nenhuma, é de extrema relevância quando o assunto é tomada de crédito, quando o produtor está ali planejando a próxima safra. E eu queria entender, Titi, exatamente isso. Qual é a importância do crédito no planejamento para a próxima safra, Rodrigo? O crédito é fundamental. E a gente vê em todos, o setor que não tem crédito não cresce. O setor que tem crédito, o setor que mostra que está preparado para receber, a gente tem que dizer que está preparado para receber esse crédito, quando ele se mostra preparado para esse crédito, ele recebe esse crédito e ele continua crescendo. E o agro está preparado para isso. A gente pode falar do crédito rural, uma política pública, um recurso que o governo define, que a gente falou há pouco, ela vai ser importante nesse contexto, mas acho que ficou claro aqui pela nossa conversa que cada vez mais esse crédito privado e algumas vezes ali o crédito próprio do produtor, o dinheiro, o montante, o capital do produtor ele é importante também e esse é o grande upside que a gente conversou. Nesse momento da safra, fica evidente, a gente tem que entender como se dá a agricultura. De uma maneira bem simplista aqui, vamos pensar, o produtor adquire os insumos antes para ele plantar, então, a gente está vendo o produtor aqui se preparando para começar a plantar a principal safra, que é a soja em setembro, para outubro, ele está tomando os insumos, está comprando os insumos agora, então ele está comprando, ele vai lá na indústria de fertilizantes, nas revendas, nas cooperativas, compra o fertilizante, como é que está a semente, está comprando semente, defensivo, estou comprando defensivo, está lá na indústria defensiva, revenda, e está comprando, está adquirindo isso. Só que ele está fazendo isso, vamos dizer, que é como se fosse, ele está criando a despesa agora, estamos em junho, julho, agosto, setembro, e ele vai começar a plantar lá em setembro, outubro, novembro, e quando é que ele vai ter essa soja? Ele vai ter essa soja lá em, finalzinho de dezembro, os mais precoces, janeiro, fevereiro, março, alguns até em abril. Dependendo da região do Brasil, né? Porque a gente tem um Brasil aqui, vários Brasis, né? Mas, exatamente por esse, vamos dizer, esse descompasso, e eu falo descompasso não como uma coisa ruim, mas essa diferença de calendário, regionalização do agro brasileiro? Você compra os insumos, no período, você vai plantar a safra, e depois que você vai ter esse produto, você ainda tem que colher, levar para o armazém, e no caso do milho ali, você ainda tem que passar por um beneficiamento ali, uma secagem do milho em alguns casos, então, se ainda, até isso chegar, e o produtor vender isso, ou ele receber o dinheiro, ali no, no que eles chamam de prazo safra, ele toma o insumo agora, e ele faz a operação de barter dele, recebe lá por abril, então, até isso acontecer, ele precisa do crédito, ele precisa financiar isso, porque não é uma operação casada, não é assim, eu comprei o insumo, e estou vendendo, eu beneficiei aqui ele em 30 dias, 15 dias, e já estou vendendo ele, o produtor vai ter um período, para isso acontecer, ele vai adquirir o insumo, vai passar um período, vai plantar, a lavoura vai se desenvolver, vai estar pronta para colher, vai colher, vai levar para armazém, vai vender esse produto, então, esse período que o produtor está fazendo, essa operação, ele é extremamente, é extremamente importante o crédito, para o produtor isso, senão ele teria que financiar tudo com capital próprio, e isso poderia se tornar inviável, em alguns momentos, então, o crédito, seja o crédito rural, ou o crédito privado, ou o próprio capital dele, é extremamente importante, nesse período, que ele vai estar fazendo, esse grande investimento, que é, comprar o insumo, para vender a soja, para ter a soja lá na frente, no caso, ou milha, mesma coisa, mesmo racional, o algodão, qualquer, produto do agro, tem esse racional, então, o produto, vai estar lá na frente pronto, mas ele precisa ter, ele tem uma despesa, apesar de muitas vezes, não ser uma despesa, como eu posso dizer, real, pode ser, ela pode ficar, em um contrato de barter ali, mas ela existe, e precisa ter um fomentador, alguém financiando, essa operação de crédito. Legal, Rodrigo, você falou agora, muito sobre, sobre milho, você falou um pouquinho também, sobre a colheita, que é quando aquele investimento, aquele financiamento, que o produtor, ele começa a trazer, o retorno para a propriedade, e por falar em colheita, a equipe 22, e a equipe 23, do Rally da Safra, estão nesse momento, viajando pelo sul, do Mato Grosso do Sul, e viajam aí, ao longo de toda a semana, para avaliar, as condições das lavouras, de milho segundo a safra, lá no Mato Grosso do Sul, até chegar ao norte, e ao oeste, do estado do Paraná. O Vinícius Oliveira Fernandes, que é nosso analista de safra, aqui da Agroconsult, já está lá no campo, coordenando, uma de nossas equipes, e gravou um vídeo, aqui para a gente, Rodrigo, para a gente saber, como é que está, esse início de semana, como é que está, esse início de trabalho, de campo, lá pelo Mato Grosso do Sul, o que eles esperam, encontrar no Paraná, e a gente vai assistir, juntos agora. Fala Marcelo, tudo certo? A equipe 23, do Rally da Safra, já está em campo, e a gente está aqui, próximo a Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, avaliando as condições, das lavouras por aqui, mas o nosso destino, mais próximo ao fim da semana, é o Paraná, onde a gente também, vai avaliar as lavouras, da região oeste, e norte do estado. Vale lembrar, que essas lavouras, estão um pouco mais jovens, como essa aqui, estamos aqui. E isso se deve, porque a colheita da soja, foi um pouco mais longa, em virtude da chuva, no momento da colheita. Com isso, o plantio do milho, segundo a safra, também foi postergado. Então, essas lavouras, podem estar, em uma janela de risco climático, um pouco maior. Aqui no Mato Grosso, a gente tem encontrado, algumas lavouras, com um pouco mais de chupeta, que é essa parte branca, que é onde não foi polinizado, é uma fala de polinização, mas, com um bom calibre, um bom número de grãos, a gente imagina, que deve encontrar, algo similar a isso, no Paraná. Um bom investimento, a gente tem encontrado, nesse primeiro dia, de rale da safra. E é isso aí. Aguarde a gente aí, para mais informações, ao longo dessa semana. Muito bom, Vini. E pensando aqui, né Rodrigo, são as duas últimas equipes de campo, nessa vigésima edição, do Rale da Safra, agora em 2023, a gente já teve aí, uma série de equipes, acho que foram 17 equipes, que avaliaram lavouras de soja. Depois, a gente teve quatro equipes, dedicadas aí, às visitas, às conversas, com produtores rurais, em loco, nas fazendas, nas propriedades. E agora, a gente está voltando a campo aí, para avaliar, as lavouras de milho, segundo a safra. Passa rápido, né cara? A gente está na estrada aí, desde janeiro, parece que foi assim, já estamos acabando aí, mais uma edição do Rale da Safra. Você viajou esse ano, né Rodrigo? Tive a felicidade, viajar numa equipe, vamos dizer, que a gente chama, equipe de visita ao produtor, né? A gente visitou muito produtores, cooperativas, da região ali de Goiás. É sempre muito bom, fico muito feliz, em sempre estar no campo de novo, né? Não é sempre que eu tenho essa oportunidade, mas é muito importante, a gente sempre ter essa conexão, campo e números, né? Os números não mentem, mas eles podem enganar muito a gente, se a gente não tiver esse approach com o campo. Que é estar lá em campo, né? Para coletar dado, e o mais importante, né? Uma coisa que eu sempre repito aqui, nos episódios da TV Raleigh, que a gente tem uma base histórica, justamente por estar em campo, ano após ano, para poder comparar, né? Então não é eu acho. Exato. A gente sabe, a gente esteve lá no campo, e mais do que conversar com o produtor rural, a gente estende a trena, a gente conta a quantidade de grãos, quantidade de vagens, quantidade de espigas, a toda uma tabulação, a todo um histórico aqui na Agroconsult, né? Por conta desse projeto que é o Raleigh da Safra, que nos permite, e eu imagino que para você, enquanto analista de mercado, ajude bastante ali a fazer alguns cálculos, né, Rodrigo? Eu acho que a gente fecha uma análise completa, a gente conversa com o produtor, fala com a cooperativa, tenta falar com a indústria, a gente fala, a gente vai no campo, vê o que está acontecendo no campo, e vê os números. Aí, né, para a gente se enganar, a chance é menor, né? Então eu creio que esse é o melhor para a gente sempre poder entregar mais qualidade para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Rodrigo, são 20 anos de Raleigh, você já esteve na estrada em quantas temporadas, você sabe? Eu perdi a conta já. Bastante, imagino. Ah, com certeza, mais de 10, com certeza mais de 10. Eu já viajei com você. Já, acho que umas duas equipes, três equipes. É, a gente tem boas histórias aí no Raleigh da Safra, né? Tem. Fica em off aí, fica quem sabe para uma próxima oportunidade. Exatamente. Tá certo. Rodrigo, a gente viu aqui, eu não sei se você assistiu ao último episódio da TV Raleigh da Safra, ou se você ficou sabendo do que foi ao ar aqui, te contaram? Você assistiu? Não contaram. Não contaram, cara? Não contaram. aqui, tá? Não sei se você recorda, mas há alguns meses atrás você gravou um quadro aqui para a TV Raleigh chamado Minha História no Raleigh. É um quadro aqui que a gente convidou vários analistas, vários engenheiros agrônomos, a equipe da Agroconsult como um todo, para contar aí boas histórias que já viveu no campo. Eu não sei se você recorda também, mas uma das coisas que você trouxe nesse episódio é que aí de uns 10 Raleighs que você viajou, você atolou em pelo menos metade. É verdade, Rodrigo? É, acontece. Acontece. Aqui a gente costuma dizer, quando o cara começa a viajar muitos anos no Raleigh que ele vai se tornando um piloto de Raleigh. Parece que isso não se aplica a você. Não, pelo contrário. Só atola carro quem roda, né? Quem não roda não atola carro. Então, sou, vamos dizer, um piloto aí. Rodei bastante já. Rodou este ano? Rodei este ano. Atolou este ano, Rodrigo? Não atolei este ano. Acho que a experiência vai ajudando. A gente vai ficando mais reticente com uma pocinha, né? Vai pegando experiência. Vai passando pelo lado, né? Mas o agro também melhorou muito. Então, as estradas estão muito melhores. Então, tem que se esforçar de vez em quando. Tem que se esforçar um pouco mais, né? Para pegar um atoleiro. Para pegar um atoleiro. Ô, Rodrigo, então, cara, aqui com um gesto simbólico, tá? A equipe de comunicação da Agroconsult, a própria TV Rally, quer fazer uma homenagem a você como o piloto de Rally que mais vezes atolou o carro ao longo desses 20 anos de projeto. Você percebeu aí, cara, as grandes diferenças da infraestrutura logística do Brasil no campo e a gente quer te entregar esse troféu aqui. que eu acho que ele vai estar em muito boas mãos com você, tá certo? Gostou da homenagem? Gostei, gostei. Acho que faz jus às vezes que eu atolei, mas é porque eu estava indo atrás das lavouras de soja, milho, para que fosse o mais fidedigno possível e que a gente tivesse as melhores dadas e as melhores conversas com os produtores. Então, eu vejo como um lado, um troféu positivo aqui. Muito obrigado. E, logicamente, a gente não ia te entregar um troféu se ele tivesse um viés negativo. Com certeza. Essa é uma homenagem. Mas, brincadeiras à parte, Rodrigo, eu quero muito agradecer a tua presença no episódio de hoje. Acho que a gente teve uma conversa aqui muito produtiva, sobretudo com relação a crédito rural. A gente pôde olhar um pouco para o significado, para os objetivos, olhar um pouco para trás, pensar um pouco adiante. Eu queria saber agora se você tem mais alguma coisa a complementar antes da gente encerrar o episódio de hoje aqui da TV Rally? Eu gostaria de deixar uma visão nossa, que eu acho que cada vez fica mais evidente que o produtor faz o dever de casa muito bem feito. Então, vamos dizer, o trabalho dentro da porteira é excelente. Acho que um dos grandes indicadores que mostram isso é a produtividade. produtor rural brasileiro cada vez mais produz mais na mesma área, vamos dizer assim. Então, os números de produtividade refletem isso. Então, é um trabalho incansável do produtor e da indústria para que esses indicadores mostrem esse número. Eu acho que só esse ano ficou... Sempre isso foi importante, mas esse ano, mais do que todos, fica evidente a importância de se planejar fora da porteira. Então, a gente trouxe muito o tema do crédito aqui. O produtor cada vez mais está antenado com o crédito rural, como é que está o meu crédito privado, como é que está a minha situação no banco, como é que está a minha situação na revenda, como é que está o meu caixa, tenho que planejar o meu caixa, posso comprar, não posso, fazendo aqui, fazendo ali. E ele está... Vamos dizer assim, a gente vê uma transformação, de certa forma, silenciosa, o produtor buscando esse conhecimento fora da porteira. E esse ano, acho que vai ficar mais evidente isso, os produtores que fazem isso bem feito vão se destacar num cenário, vamos dizer assim, mais apertado, com um pouco mais de dificuldade. E com certeza eles vão ser premiados logo, logo pelo trabalho bem feito, assim como eles sempre foram premiados pelo trabalho bem feito dentro da porteira. Então, o trabalho bem feito dentro da porteira e fora da porteira, por parte do produtor. Claro que tem outros setores da cadeia que também tem que fazer seu trabalho para que o agro ande bem, mas o produtor tem buscado esse trabalho cada vez mais dentro da porteira, tem se especializado cada vez mais fora da porteira e isso vai trazer o que eu comentei, essa competitividade que é bonita de ver que o agro entrega ano após ano. Podemos passar por uma crise? Podemos passar por uma crise, mas tenho certeza que após a passar da crise a resiliência com que o agro vem é fenomenal. Então, é duro dar uma paulada no agro, mas depois ele entrega duas pauladas no mercado. Então, o agro entrega, entrega muito bem e não vejo mudando isso num curto prazo e o agro vai continuar com essa pujança que a gente sempre tem comentado. Muito obrigado, Rodrigo. Perfeito. E assim, a gente encerra mais um episódio da TV Rally, que foi apresentado aqui por FMC, Banco Santander, OCP Brasil, Soitec e Promitium. A gente se vê na semana que vem. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho